Então gente, estamos aqui para a continuação do... a continuação da continuação. A gente vai continuar aqui, a gente... é a última fita agora, né? E a gente vai começar a corrida. E quem tá jogando agora é a Hayley. E eu vou falar com essa monstra de boca azul. Vamos lá. Ok, vamos lá. Corre! Qual é o nome dele? Esqueci o nome dele. Fetotô. Fetotô, corre Fetotô! Tá, vamos lá. É a última... Ai, eu não vi o negócio! Olha! Rápido, rápido! Vai, Fetotô! Vai, Fetotô! Mandry, não pula! Droga, vai! Tenta de novo! O que eu falo que o solto dele é ruim? Peraí, peraí. Peraí, deixa eu pegar a distância. Vai, 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 vai! Ah! Tá, não vamos desistir assim. E se eu pegar um com um bom salto, mas tem que ser ele, né? Aham. Quem tinha um bom salto, eu não lembro quem era que tinha um bom salto. Ah, se eu não me engano, era o E.V. O E.V. tinha bom salto? Sim. Bom, eu caminhei lá em direitinho, né? Tem que ver depois. Vai, 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 vai! Vai, Fia, corre! Vai! Pula, pula, pula! Aê! Aê! Ai, 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 ai! Não, não, não! Não! Vai! Não! Ah! Vai, Fia, totô! Vai, vai! Vai, vai! Corre, Fia, totô! Isso! Vai, Fia, totô! Vai, Fia, totô! Vai! Vai, Fia, totô! Não! Passou! Passou! Gente, que dificuldade pra pular Vai Ah, esse é difícil Passou O que eu achei mais difícil é que você não passa direto Eu não vou ser detido por uma medida Vai, vai, vai Passou, vai Eu tava indo pra um lugar errado Eu tava indo pra um lado errado Provavelmente eu iria mesmo Não, é que eu não tinha visto Eu só tinha visto o tronco e pra mim era Tipo, não era lugar Mas eles bloqueiam as saídas Eu não consegui Eu não consegui Não, não, não Vai, vai, vai Ai, não Mentira que eu vou nadar, nadar e morrer na praia Vai, vai Ai, eu tô correndo Eu tô, não Vai, vai Vai NÃO! Ah, NÃO! 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 Ô, raiva De novo, mais uma vez Vai, agora Vamos na raça Quando eu der eu vou perder de novo Vê no comecinho, vamos na raça Fude NÃO! Passa pelo lado Não dá pra passar pelo lado Não, tem que ser por cima Ah, deixa eu ir Deixa eu ir Ninguém viu nada NÃO! Você vai ter que voltar Ah Quer que eu tento? Eu tô indo ficar com o cavalo Que eu nunca pular Pera aí, mais uma vez Se eu perder, eu ver você Tá Dejeita Tá difícil aqui Eu direto ficava vendo uns ninhos nos galhos Como pode? Tantos passarinhos Perder tantos ninhos A tormenta foi difícil, né? Vai, 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 vai Ai, vai! Pula! Vai, 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 vai Ah, cara! Deixa eu passar Não Vai, 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 vai Pula! Aê, vai, vai, vai Vai, 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 vai Isso, vai Pula! Pula! Vai, vai, vai Ah, não Deixa eu ir Pula! Ai Pula! Vai, você consegue, você consegue, vai Vai Vai, por muito pouco nada, parceiro Vai Eu ia falar Vai, vai, vai Porque, verdade, se fosse a Diana Ia ser muito fácil Eu queria ficar a Diana Eu levou o título de Brancadinha em mim Vai, 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 vai Vai, vai De ficar falando sobre um pouco E vai logo Vai, vai, vai Vai, vai, vai Está chegando, vai Aente consegue, Fé-toto Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, Fé-toto Vai, Fé-toto Ta quase Pula Isso Vai, vai Pula 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 E aí Ai, cadê a fita? Ih, vai ter que fazer a segunda vez Aí, de frente, morreu tudo isso Bom, pelo menos a gente conseguiu Obrigada Vai Eu acho que se você correr agora, aí você quer repita Que é o que eles fazem ali das vezes Nossa, eu vou ser a recordista O equipamento? O campo não é nenhuma broma, Barbie Tens que cavalgar rápido E os obstáculos devem superar-se Com rapidez e com habilidade Creio que estás preparada para a prova de torcenta Buena suerte, Barbie Falou que eu fui a pessoa que conseguiu mais rápido Os tomos assim Por isso que a Tereza tomou devagar Verdade, né? É É que a gente conseguiu de tremeira Não, menos essa Essa não é difícil Agora tá o mesmo Legal, legal, gostei Vamos, Fetotô Fetotô, Fetotô Você consegue, Fetotô Vai, Fetotô Vai Vai, vai Vai, dá para mim. Não, não! Eu vou sair do lugar. Vai, vai! Vai, vai! Para conseguir assim, tem que ser em menos de 2 minutos. Menos de 2 minutos que ela falou? É, porque você foi em menos de 2 minutos. Não, você foi em 2 minutos e 1 segundo, eu acho. Aí você tem que tentar por aí, entendeu? Nossa, olha! Muito bom, muito bom. Gostei. O ruim de ser nova é que você não está preparada para o caminho. Vai! Ai, passou, passou! Vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Como foi ruim? Isso! Ontem a ponte! Vai! Vai, vai! Agora a gente entende o prêmio de urso desesperado. Vai logo, seu pangaré! Vai! Isso aí, estamos chegando, estamos chegando, estamos chegando, vai! E ele está ficando com sede, ele está lento! Ah não, ah não! Ai, bem que eu ia falar que era para dar água para ele! Ah não! Estamos chegando, estamos chegando, vai! Vai, a gente consegue! Você consegue, você consegue, vai! Consegue, vai logo! Consegue! 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 Olha lá! Está esmarando! Está cheirando mais no cavalo! Calma, Beto, calma! Calma, meu coração! Se eu não tivesse com sede, acho que a gente conseguia talvez no mesmo horário! O tempo fechou! Está desesperando, que está ficando cansado! Acabou, estava até quase igual de fora! Vamos, vamos, Beto, vamos! O que vai? Nossa! Que emoção! O coração é meu! Mano, não sei o que aconteceu da primeira vez, mano! Quando dá, só passa nas coisas! Mas eu gostei da segunda... Foi bem legal! Foi muito legal! Ficar passando nas pontes! Foi! Estão ligando para mim ali, ligando! Espera aí, eu acho que é para conseguir o cavalinho! Um bom trabalho com a pinta de campo, Atriz Barbie! Você é a primeira de nossos estudantes que conseguiu as cinco pintas... Oxe! Ela só falou isso! Ela só falou isso! Ela foi a única... Não! Eu pertenço em querer o negócio! Ah, tá! Foi a primeira das estudantes a conseguir essa fita! Bom, a gente entende porque é porque foi difícil! Né? Te desejo sorte, Tereza! Boa sorte aí! Foi difícil, hein, Tereza? Olá! Olá! Eu tô te vendo, moça! Pare de acionar! Acabamos, tipo, um pulinho assim! Nossa! Entrega de títulos! Ai, vamos para a mansão! Ela tá com a estrela de novo! Não é para a gente voltar a correr, né? Vai! 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 Vamos para a mansão! E vamos dar as amorinhas para a senhora... Para a Jenna! Gente! Sabe como tá mais difícil esse negócio! Não sei! Essas moitas são melhor no DA e pelas moitas em verdinho! Ai! Vamos, Pé Totô! Estamos muito orgulhosos! Ai, eu vou poder trocar de cavalo também! Não sei! Parece que eu gostei do Pé Totô, mas eu tenho que experimentar todos! Eu gostei muito dele! Que lugar é ele? Ah, tá! Nossa, faz tempo que ele veio aqui! Se eu não me engano, a Tereza tinha falado que por aí era a entrega de título, não era? Não, é na mansão! Não! Tem uma bolinha laranja ali, mas não sei o que que é! Você já que aproveitou ir para lá, não tá mais perto? Opa, eu não ia! O que que é aqui? É aqui? Não! Não é aí! Tem uma maçã ali, mas eu vou pegar depois! Deixa eu pegar essa aqui, fecha! Ai, que felicidade! A gente tá conseguindo tudo! Muito feliz! Você está rica! 7 reais! Tem para qualquer uma! Ai, a gente vai entrar na mansão! A gente vai entrar na mansão! Espera aí que ele tem que dar para... Tá, tá bom! Sai da minha frente, Kylie! Eu sou a melhor de todas aqui! E graças, Barbie! É a quantidade necessária! Te prometo que o pastel do dia da entrega de título será magnífico! Obrigada, Tcheno! Ai, agora eu posso ir... Até... Lá! Né? Cara, é o sonho de consumo! Será que dá para a gente se mover lá dentro? Dá, né? Ai, tomara que sim! Tomara, tomara, tomara! Eu já disse, tomara! Aí quando veio o negócio mal feio, minha gente! Quem achava que era bonito? Ai, que bonitinho! Uma tesoura sem ponta! O que você tem aí, Barbie? Um álbum de recortes que eu estava fazendo de nossas aventuras no campo de Wester. Foi uma ideia de Jenna! Ela me deu o livro. Quer ver? Claro! Claro! Oh, olha! É o dia que chegamos ao experimento. Estão Kyle e a senhora Robert. Eh! Até se pode ver a Buttercup no fundo! Você lembra de nossos adornos com cães? Sim, o salão ficou precioso. Oh! Os vozes de todos os cabalos! Sim, as tomamos justo depois de nossas primeiras leções de equitação. Estão Buttercup, Sparkles... Você lembra de quando arreglamos o muelle de pescadores? Como não, foi muito boa ideia! Olha como resplandece agora! Você fez alguma foto da isla? Já o creio! Olha! O velho roble... A cascada do arco-íris... A casa de equitação... A pose! Oh! E claro, nosso quarto... Frambuesas incluídas! Só tem um orfe aí... Creda, Tereza! E agora? Não sei! Calma, calma, Tereza! Não vou colocar nada não! Sabes que? Credo que também é meu favorito! Acabou? Acabou? Acabou o jogo assim? Ah, não! Não! A gente não vai conseguir pegar o... Não! A gente não conseguiu pegar o cavalo! E agora? Ai, que dor do coração! Aperte pra eu conseguir ir jogando... O paravão ver... Tá... Calma... Ah, eu consegui! Ufa! Então a gente acabou o jogo! Finalizou! Acabou! Nossa! Vamos trocar o cavalo! Foi rápido pra eu... Eu achei que ia ser um pouquinho mais... Nossa, o coisa tá rápido! Tá vendo? É... Mais rápido que o normal... Vamos trocar o de cabalho... E trocar de roupa... Uma roupa bem bonita... Tá... Eu escolho a roupa... E você escolhe o cavalo... Não vou só ter um cavalo pra escolher... Ai, isso eu escolho! Sai da frente! Depois de tudo que passamos... Eu achei que a gente ainda ia limpar as coisas... Sabe? Tipo... Tinha mais coisa que fazer... Tá... Agora é o cavalo do Dominic... O último... Ele só não é tão rápido... Não, não é tão ágil... Curva... Ah... Nossa, ele é lindo! É o Dominic! Vamos dar o nome dele de Dominic! 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 Você vai pra lá! Espera... Não, deixa essa cela! Essa cela tá linda! Tá bom, então! Só troca de roupa pra ela ficar bonita também! Buenos dias, tia! Ai, tia! Eu vou ter que ir embora, tia! Olha, eu achei que ia ter uma oucerimônia! É, falou a cerimônia de treinar a fita! Tereza falava a cerimônia de treinar a fita! Todo mundo falava! Todo mundo é a cerimônia da entrega da fita! Eu tava pensando... Eu queria que eu tinha uma roupa de gala! É, as conchinhas! Tudo pintado! Eu quero aquela calça bonitona! Tá... Calça bonitona que foi a primeira que a gente usou! É... Nosso amor... Tá... A blusa eu quero a preta! Essa preta? Peraí, passa! Deixa eu ver se eu acho uma boa bonita! Que que eu não coloque aquela vermelha? Essa daí eu sei lá... Não... Peraí, eu tô vendo se tem outras! Peraí, eu tô vendo se tem outras! Peraí, eu tô vendo se tem outras! Qual? Não é... Não é preta! Nem essa é preta! Não, era outra! Aí, ó! Que chapéu que a gente vai usar! Ó, agora que eu vi mesmo que aqui na parede fica a nossa cinta! Quantos que a gente conseguiu? Vai! Eu tô com as 5 fetas! Não... Não... Ah, essa vai? Ah... Coloca um de óculos! A gente até agora não usou nenhum de óculos! Pra quê? Você vai ficar cavalgando e o óculos vai ficar caindo na tua cara! Ah, mas essa é aquela coisa diferente! A gente colocou rosinha pra combinar com... Tá bom, vai! Só porque até agora a gente não foi com óculos! Então... A gente foi sem... A gente também não foi de tênis! Ah, mas de tênis... É encantado! Vamos, Dominique! Nossa, ficou um nome legal pro cavalo! Dominique! Peraí, pra lá! Tem uma estrela ali ainda no mapa! Será que vai ter alguma coisa pra fazer? Ah, acabou! Foi muito rápido! E nem nos deram colar, né? A gente que se lascou! É, a gente ficou sonhando! A gente que se lascou! Era bom a gente ter descoberto e ficado quieta! É pra cá, a estrela? A estrela tá fugindo de mim! A estrela tá fugindo de mim! Não, é pra cá, né? Volta, 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 volta! É, foi o lado errado! É, foi o lado errado! Ah, que triste! Eu estou ficando triste! Foi tantas emoções! Que nem quando a gente foi pegar ali com o pé totô! Quando a gente limpou os estábulos! Nossa! Ai, eu vou morrer! Vai morrer afogada! Socorro! Eu não quero morrer assim! Roda o rio aí! Dá a volta no rio! É melhor você dar a volta do que nadar! Aqui é perto! Já era! Já era! Ai, socorro! E por que você tá perdendo? Eu não quero morrer! Eu tenho uma... Ah! Ih, eu mesmo garante eu fiquei presa antes! Eu sei! Só que tem uma estrela pra cá, né? Então a gente... Nunca recusamos uma aventura! Ah! Calma, Dominique! Ih, fiquei preso! Ai, que ótimo! Pronto, achei! Vamos, Dominique! Ah! Estamos chegando? Me diz que sim! Porque a estrela tá correndo! Não sei por que! Aqui! Os montes de diamantinho de novo! Não precisa pegar tudo! Não! Eu quero terminar rica! Você tava com 7 reais! Isso é bem rico! 7 reais! 7 reais e 30 centavos, eu acho! E olha que a gente começou com 1,50! É 1,50 que a gente começou? 1 reais e 40 centavos! Sei lá! A gente começou bem fobre! Oi! É pro mesmo lugar? Mas o que que tem aqui? Aí! Ah! É a mulher lá! Espera aí! Eu vim até aqui só pra ela pegar e falar Vou falar obrigado por você querer refazer... Não! Tem... A Tereza! Tem mais coisas assim! Sai da frente! Tereza! Tereza! Então ainda não acabou! Acabou e não acabou, né? É missão extra, eu acho, né? Sei lá! A minha voz! Sei lá! Coisa mais estranha! Ai! Vai, Dominique! Dominique! Anda, Dominique! Anda, Dominique! Queria falar com uma Erika, só que você esquece que você é brasileira! Dominique! É Dominique! É francesa, né? Chame-me de... Chame-me! Eu acho que a coisa mais engraçada é o Chame-me! Ele fala Chame-me de Dominique! Engraçada ela também! Chame-me de Erika! Qual quer dizer de Annelise? Por favor, chame-me de Dominique! Ah! Chame-me de Erika! Quer dizer, Annelise! Princesa Annelise! É o meu nome! Cadê? Achei aqui as amorinhas! Eu achei joias perdidas! Faria mais sentido se essas joias aqui fossem tudo da Sra. Robert! Gente, olha só as frutas aqui! Falou que é frambuesa! Ela falou frambuesas e moras! E moras! Parecendo aquela frutinha venenosa! O que você tá fazendo, Tereza? Não, é engraçado é que a gente veio aqui pra passar o verão, né? Nos primeiros 5 ou 6 dias eu já consegui tudo o que tinha que fazer aqui! Nem tem o porquê que eu ficava aqui! E eu virei recordista mundial de quem consegue cinta! Recordista mundial! Tá no acampamento! É mundial! A pessoa ganhou! É mundial e ponto! É mundial e ponto! Tá, matei! Bom trabalho, Barbie! Isso vai ser muito divertido! Acabou! Agora acabou! O que foi desmonteiro? Agora acabou! Não tem mais nada no mapa! Por aí! Nenhuma estrela! Não! Acabou! Acabou mesmo! Só tinha que descer pra... Não! Nem a Sra. Robert quer! Ninguém quer mais nada! Ah! Terminamos, gente! E é com pesar que eu falo! Não sabe quantas coisas! A gente terminou o jogo e não sabe se o cavalo ficar com fome, né? Acabou tudo! Liga pra Jenna! Não tem pena! Tenta dar... Nem a frutinha tá aí mais! Ah! Acabou o sugo! Acabamos, gente! Que dó pra aí! Deixa eu ver se o Caio ainda vai tá falando pra gente levar o estábulo! Que eu não vou fazer! Bom, gente! É assim que terminamos esse jogo! Barbie e escola de dictação! Ninguém quer nada! O engraçado é que teve um monte de coisa ainda que ficou em pé, né? Tipo... Ficou por fazer! Porque olha aqui! Olha esse troncão aqui no meu que eu achei que a gente ia ter que limpar! Olha aqui! Eu achei que a gente teria que tirar todo o mato que tá aqui, ó! Não! O que eu achei que eu fiquei meio triste foi que eu queria ver o lugar lá dentro! É! Eu também queria! E não tem nada! Igual aqui também! Eu queria entrar desse lado aqui, ó! Porque eu achei que teria outra coisa! É! Mas eu achei que talvez teria outra coisa! Aqui! Olha a bagunça que tá! E ninguém manda limpar! Antes você reclamava! Agora tá triste! É! Mas não tô triste! Pelo menos pegamos todos os cavalos! Oi! Que noite deu! Pegamos todos os cavalos! Fomos felizes enquanto durou! Passamos a noite acordada! Com o Pé Totô! Teve o Herbê! Foi o Pé Totô? Não lembro! Foi o Pé Totô! A Magist! O... 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 O que tinha todos os nomes! Né? Que era o primeiro! Foi muito legal! Foi muito legal! Então... Gente... A gente sim vai trazer outros jogos! Só que... Acho que vai demorar! Depende! Tipo... Por enquanto... Esse foi o que a gente trouxe! A gente vai trazer mais jogos! Então o que vocês acharam desse jogo? Bom... Na minha opinião do jogo... Eu achei ele... Legalzinho pra passar o tempo! Mas ele não tem... Tipo... Não demonstra tanto desafio! A não ser na última corrida! Porque vocês viram que a gente apanhou muito! Mas tipo... E ele é muito curto! Acho que a única coisa que é meio ruim nele né? Tipo... Mas até que ele é legal o jogo! É legalzinho de jogar! E... Se você gostou desse vídeo... Dê um like! Se você não gostou desse vídeo... Seja do contra e também dê um like! Se você acha que o mundo precisa saber disso... Então compartilhe! E se você quer ver os próximos vídeos... É só você se inscrever aqui no canal! Tchau! Tchau!